A CIDADE NO BRASIL 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 num futuro muito próximo. E já em palco, o conjunto 20. Queima-te no bar quando ele vem. Amor, amor, quero bailar. Amor, amor, vem cá, vem cá. Eu fico à espera desse momento. Amor, amor, chega tempo. Amor, amor, quero bailar. Amor, amor, vem cá, vem cá. Eu fico à espera desse momento. Amor, amor, chega tempo. Adoro ver os teus olhos brilhar. Dançando comigo sem parar. Contigo o vento me está. Não sei o que mais posso desejar. Amor, amor, quero bailar. Amor, amor, quero bailar. Amor, amor, vem cá, vem cá. Eu fico à espera desse momento. Amor, amor, chega tempo. Amor, amor, Marion, qual oVe? Amor, amor, quer bailar. Amor, amor, quer bailar. Fico à espera desse momento. O que eu mereço é de esquecer Agora passo uma fotocópia daquilo que disse há bocadinho e só acrescento mais um obrigado a vocês todos. Obrigado. Guitarra Sobre que eu canto Para poder espalhar As mágoas da minha vida E traz a ser que eu canto Para poder espalhar As mágoas da minha vida Sabes bem que eu sofro tanto E posso a minha vida cantar Amor da minha vida Agora não quero viver Sempre sem ti O vencedor é Liam Liam O vencedor é o maior amor Sou meu com cinto de coração Eu te ando neste circo do dia E os produtos do meu lugar vai deixar Ou sempre nos gole e alegria Onde és tu? Eu sei que és tu Eu sei que és tu Você é o que eu preciso É a minha felicidade Você é o que eu preciso É a minha felicidade É a minha felicidade Eu sei que és tu Eu sei que és tu Eu sei que és tu Você é tu, tu, tu P'ra mim o meu bem É o que eu preciso É o que eu preciso Que é tudohearted A CIDADE NO BRASIL Olha, obrigado a vocês e eu, 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 guys, and the best. Se não for vocês, não, disto é possível. Obrigado a vocês. 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 Obrigado. 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 Vamos ao passo a passo All the way, já esperei, tempos sem fim Agora eu vou pensar, todo bem em mim Sei que o mundo pode falar, mas quem sou eu para falar? Eu sei, eu estou pensando All the way, é pela que eu vou Não sei o que vai passar Não sei o que vai passar Tonight, tonight, we're gonna go All the way, all the way Tonight, tonight, no matter what they say We're gonna go All the way Tonight, tonight, we're gonna go All the way, all the way Tonight, tonight, no matter what they say We're gonna go All the way Tonight, tonight, we're gonna go All the way, all the way Tonight, tonight, no matter what they say We're gonna go All the way All the way Before me, ever Long the way NELSON! Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Nelson. Pensava escolher o Patrícia? Bom dia, senhoras e senhores. Eu fui muitos fundadores desta organização há muitos anos, juntamente com o Mark Dennis e com o Luís Neves, por uma ideia de fazer isto, que estamos aqui a fazer hoje. Eu, às vezes, tenho que, só porque muitos fundadores não haviam recebido nada, haviam que compartilhar com os outros meus colegas. Mas uma vez que este diálogo se reportaram em si próprios, portanto, eu não posso dizer que não. Muito obrigado mais uma vez. Música Esta nova partida faz subir a tensão. Música Vem cá, vem cá, porém que me seguiu o meu coração. Música Quando danças assim, quero ver como o meu coração. Música É doido no tempo, no teu amor. É doido no tempo, no teu amor. É doido no tempo, no teu amor. Música 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 Aplausos 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 Wow, 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 wow I want to share this award with all the nominees that were here Nicole, that was beautiful Evadora, Leah You guys did an awesome job, especially this category Dance music, that's the roots of my musical That's where I Started singing was the dance music with Stevie B And I really honor all those people that were on that category right there I share this with you guys Thank you Dance on the prosperity I 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